Vamos para a serra, passando por Siderópolis Descendo a serra aqui de Siderópolis, rumo a Treviso Olha lá, Bruno, dá para ver a serra lá atrás, escondida aqui atrás, esses matinhos verdes bonitos Aqui não está aparecendo nada Não está aparecendo nada? Vamos ver depois dessa curva aqui Só mato Vamos ver Olha lá, agora deu Aparecendo a serra lá, a serra do Rio do Rastro Vamos subir? Vamos ficar lá embaixo Então está bom Encontramos o trem passando, o trem de carvão Temos que parar aqui para o trem passar Não é muito sol, não dá para ver direito o trem Mas temos o trem, tudo cheio de carvão, está cheio Está cheio de carvão, dá para ver quase Está um sol bem lindo Vamos lá, por cima Bem grande A primeira parada antes de ver a serra é almoçar Paramos aqui no chaminé, tem no chaminé Bem fácil de localizar Gente, o restaurante é bonito, mas o buffet não era muito bom não Eu achei que ia ter galinha com polenta, essas coisas que era o que a gente queria comer A gente até pesou, nem valeu a pena pegar livre Uma pena o restaurante que realmente lembra é muito bonito Até deu espaço para a área de trabalho Estamos dando início aqui à subida da serra Que a gente não vai subir, mas só para chegar embaixo da serra já sobe bastante Ó, já tem umas curvinhas aqui bem... bem violenta Nós vamos no Mirante 12, que fica embaixo da serra Mas até lá já tem um caminhozinho bem sinuoso Ó, aqui já a gente dá para ver bem a serra Até os cataventos que tem lá em cima a gente já consegue ver Por isso que aqui é só aqui embaixo ainda, nem chegamos direito no Guatá Mas a serra já está próxima Bom, nós estamos bem aqui no pé da serra Olha que lindo todo esse paredão Vai para lá, para cá Estamos bem devagarzinho, todo mundo passando pela gente Para a gente aproveitar bem esse visual Olha que lindo Aqui é o pessoal de Guatá aqui Guatá não é município, é tipo um bairro, né? Um bairro de Lauro Miller Não é município, eu acho Não, acho que Guatá não é Não, é distrito de Guatá, parece que é Não, não é não Chegamos aqui no Mirante 12, que tem várias atrações Tirolesas, a Delta Virtual E bem legal que tem um pátio bem bacana para estacionar aqui Bastante gente, que é hora do almoço Bem legal, hoje está um sol bem lindo, até calor Estamos todos de manga curta, ó que bonito Várias esculturas Vamos lá primeiro para cá Ó, Tirolesa Ó, Tirolesa Legal que não é muito grande, aí dá para ter coragem, ó Ah, são duas, lá tu vai e volta, Bruna É para lá e para cá, ó Ai, que legal, aí desce ali embaixo, ó Aí vale a pena Ó, que legal, ali tem os balanços infinitos Tem a Tirolesa, muito bonita aqui, muito legal Nisso que eles ainda estão arrumando, né Ainda estão plantando grama aqui Estão molhando Aqui tem um Azadenta Virtual Eu tenho medo da Tirolesa Eu tenho medo da Tirolesa Eu tenho medo da Tirolesa Eu tenho ventinho Eu tenho medo da Tirolesa Eu tenho medo da Tirolesa Dá um tiro que dá um susto É? É? Ó, amor Uuuuh Ó, Tirolesa Ó, amor Ó, amor Eu já quero estar fazendo uma gritaria Laurence tá com coragem E aqui tem muitos souvenirs com coisinhas da Serra do Rio do Rastro. Muita coisa bonitinha, muitas canecas bonitinhas. Ah, esse aqui que gracinha, ó. Tem as cachaças, né, com a funda da Serra, que é daqui do Pai da Serra. Ó, topa essa cachaça. Olha esses aqui que gracinha. Esse cachaçinho. Olha que lindo esse aqui, ó. Eu vou levar esse aqui, ó. Tem esses. Tem um termômetro aqui, ó. Filmando pro YouTube aqui, ó. Também tô filmando. Esse é legal, ó. Olha aí. Esse é legal. Tem um termômetro e tá certinho a temperatura, ó. É mesmo? Tá? Vou levar esse. Gente, olha só. Tô aqui na Serra do Rio do Rastro. Olha que legal isso aqui, ó. Esse bonequinho sai quando tem sol e esse aqui quando tem chuva. E tá certinho, porque tá o maior sol. Que graça essa pousada aqui no Pai da Serra, gente. Olha as casinhas, que lindo. Ó. E aí aqui é a Serra. É bem embaixo aqui na Serra. Imagina isso aqui no inverno frio que não é. Olha, gente. Que gracinha as casinhas. Tem muitas casinhas. Ó. Tudo lotado. Tudo com ar-condicionado. Gente, aqui é a pousada Casa de Pecora. Ó. Feriadão. Tudo lotado as casinhas. Ó. Tem umas menorzinhas que cabem menos pessoas. Tem umas maiorzinhas que tem mais camas, né, Gi? Ó. Cabem sete pessoas. E aí aqui tem parreiras de uva, mas agora não é época. Aqui tem um lugarzinho pra fazer uma fogueira. Olha que delícia esse lugar. Até as lenhas aqui é pra fazer a fogueira de noite. Ai, é muito lindo aqui. Lindo. Olha esses pés carregados de laranja aqui na Casa de Pecora. Ela disse que nós podemos apanhar a laranja. Olha aí que delícia. Então estamos encerrando o nosso passeio. Saindo aqui em Ciderópolis. Uhul!